Ho ho ho, rapaziada, espero que vocês tenham tido aí um ótimo Natal, enquanto vocês se deliciavam com um peru ou com um pavê, eu estava fazendo nada, nada, nada menos do que jogando um gelzinho, fala dele, né? E para passar o Natal somente com alegrias, nada melhor do que jogar alguns duelinhos no Geoguesser, vamos ver quem que tá aí jogando durante o Natal, bora pro vídeo! É isso aí, rapaziada, vocês devem perceber que não tem tantos duelos no canal há um tempo, porque toda vez que eu paro pra gravar algum duels, eu só me lasco, só tomo no meu, né, aqui, né? Então, situação aí está complicadíssima, duríssima, estamos beirando aí o rebaixamento, sei lá, pra divisão mais baixa aí, né, na tistreza. Mas o que eu digo é o seguinte, hoje será um dia diferente, hoje será o dia de vitórias, por favor, né? Deuses do Geoguesser, escutem-me, bora lá! Opa, caímo... Ah, lascou, rapaziada, lascou! Que beleza, né, bom... É, isso aqui é só Senegal, se eu não tô enganado, ali tá escrito Tobi. Cara, mas eu imagino que não seja Toba, que seria, tipo, aqui, né? Seja, tipo, alguma... algum vilarejo chamado Tobi, que fique, tipo, por aqui. Porque a estrada parece ser essa estrada aqui. Cara, se for Toba, eu vou ficar pistola. Eu vou ficar bem pistola se for Toba, nossa. Se eu mandasse Toba, eu ia melhor, não era... Não tinha nada a ver com nada, na verdade. Beleza, e agora que a gente vai ter aqui uma carinha de Estados Unidos, né? Um postezinho aqui de madeira. Eu acho que eu pensei no Oregon, foi o primeiro estado que veio na minha cabeça. Ah, eu não tô lembrado das placas, assim. Mas ou é Oregon ou é British Columbia. Será que tem uma placa aqui? Interessante. Silverton. É, 550... Montanhas bonitas ali, né? É, 550 Silverton. Mano, eu não sei se ele tá me esperando, o que que tá acontecendo que ele não quis mandar palpite ainda, se ele tá procurando. Alguma coisa deve tá acontecendo, né? Não sei, Silverton. É, eu tô na dúvida dos dois estados. Vou mandar na fronteira, vai. Ele tinha que tá com as placas mais afiadas, né? Eu não vi nenhuma informação, daí eu fiquei procurando aqui. Vou achar Silverton, não vou achar nada. Vem na fronteira dos dois estados. Essa placa mais azulada, eu acho que ela é do Oregon, se eu não me engano. Não, era colorado. Nossa, não tinha nada a ver. Nossa, não tinha nada a ver. Nada, nada a ver. Nada. Nossa, que vacilo enorme. Tá, beleza. O carro aqui é o do Qatar. Agora, eu não lembro exatamente aonde, né? O Qatar, acho que bem no... Tá bom, tanto faz. O Qatar é pequeno, né? Carro novo do Qatar, tem essa anteninha. Beleza, era um pouquinho a oeste de Al-Hor. Aqui onde tem o estádio Al-Bait, né? Que teve ali a Copa do Mundo, né? E agora? Bom, parece ser América, isso aqui? Parece cana? Parece Santa Cruz de la Sierra? Não, 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 não. Não, não, não. Não, isso é a África do Sul. Tô louco aqui, ó. Mas com cana? Onde se planta cana na África do Sul? Gente, onde planta cana na África do Sul? Vou mandar por aqui. Ah, era isso a Tini. Rapaz, eu não tô acertando isso a Tini mais. O que que tá acontecendo, meu? A Canadá aqui, né? Sem placa frontal, aqui a gente vai testar a 16. Prince George. Essas montanhas aí. Aqui, ó. Prince George. Terrace. Qual é essa outra aí? Terrace. O Brother Mandu aqui é Terrace. Leste e oeste. Coisa aqui? Parece bom, né? Vamos ver. Ah, 5K. Boa. Nice, nice. Nice. Pelo menos... Pelo menos alguma coisa ali a gente prestou, né? Ufa. Só pra falar que não é Nilba, né? Bem que ali tava escrito tudo, né? Aqui é Senegal de novo, mas... É... Eu não tenho o nome da cidade aqui. Eu acho que eu vou mandar só... Dakar mesmo, né? Da cidade grande. Assim pode ser Tis também, né? Saint Louis. Saint Louis. É, era uma possibilidade também que eu não pensei. Bolívia isso aqui, né? Não? Parece demais. É, eu acho que dá pra mandar a La Paz aqui mesmo, hein? La Paz. Ô, La Paz. O leste tem uma montanha bem bonita. Ah, era Sucre. Errei a cidade. Errei a cidade. Nossa. Tá, e agora? África do Sul de novo? Não, não, não. México. Eu pensei por causa do Gen 2. Los Dolores. Eu pensei em Monterrey. Faz sentido? Esse carro aqui. Esporte. De personal. Nananã. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, eu não tinha visto essa placa antes. Malecon Mission Centro. Ah, é... Barra Califórnia. Será que eu acho o Malecon? Talvez aqui La Paz. Bora lá. Boa. Boa. Acho que foi um pouquinho mais perto. Lalei. Loreto. Barra Califórnia. Sur. Então, aí. Nice, mano. Será? Será que a gente rola comeback? Não, eu não posso ficar felizinho, né? Não posso ficar felizinho. Só que tem uma cara de ser Colômbia. Não, Colômbia não, pô. Que Colômbia, mano? É... Gana. Gana? Gana? Pai, isso aqui é Gana. Caraca, que lugar diferente. Onde tem montanha em Gana? Tem um pouco aqui, mas eu acho que é perto aqui de Hole, né? Vamos andar aqui. Hole, hole, hole. Vamos embora. Será? Esse outro lugar aqui. Será que foi o suficiente para o GG? Foi, né? Caraca, eu não lembrava as montanhas em Gana, né? Mas tudo bem. Derrotinha, né? Para quem já está acostumado, nem machuca mais. Bom, bora aí, né? Tentar jogar uma outra partida. Ver se dessa vez a gente dá um pouquinho mais de sorte, né? E aparentemente não está muito do nosso lado, mas a vida é assim, né? Opa, achamos aí um mano para jogar contra. Muito bem, ele está só de sunguinha. Que perigo! Dá aqui o salve, né? Carinha, meio de Nova Zelândia, né? Mandar aqui um Aucklandzinho? Uma chance de ser... Não sei, meu. Bateu um feeling de mandar lá no sul do raio que eu parto, sabe? Vou dar uma olhadinha só no... É, eu acho que vou mandar um sulzinho, né? Eu acho que eu não vou mandar lá no sul. Vou mandar Christchurch agora. O primeiro lugar que passou na minha cabeça foi em Invercagio, nessa cidade aqui. Mas eu não quero, não. Não quero mandar lá, não. Era perto de Christchurch, era aqui... Geraldine. Eita, o que é isso, rapaz? Pensei naquela ilhinha da Malasa, né? O que é isso? Ah, não. É Filipinas. Filipinas. Então, bora mandar ali Cebu? Tá bom. Realmente, no primeiro momento, quando eu vi aquela montanha, eu pensei... Bom, era Palauã, né? Engraçado. Realmente, bem diferente. Eu não tinha me atentado ali também ao solo, né? Mas... Palauã. E agora, a gente voltou pras Américas, aparentemente, né? É, tamo aqui com esse carrinho aqui que é do... Panamá, né? Fizendo Puerto Quimba. Eu não lembro os metas do Panamá, tá? Puerto Quimba. Sei lá, irmão. Nossa, nem alinhei nem nada, né? Só ataquei ali num lugar ali. Foi aleatório. É, eu esqueci. Eu fiz um vídeo do Panamá em algum momento, mas eu não lembro mais. O mano mandou Colômbia. Bom, era Metete aqui, sei lá o nome disso aqui, né? Tá ótimo. Ok, agora vai ser a África do Sul, parece? Essa estrada aqui, né? É, bora lá dar uma aceleradinha aqui, né? Pegar naquela placa ali. Aquela placa vai ser boa, ela vai dar a informação. A gente já crava assim que a gente vê. Tá, eu acho que é a Irlanda, né? Mas enfim. África do Sul. Limerick Sligo. Sligo é aqui. M17, M18. Ah, quase 5K. O mano também ali quase 5K. Muito bem, muito bem. Eu tô maluco aqui, cara. Mas eu tô confiante. Essa vai ser a nossa. Muito bem. Qual é esse bollard ali, hein? Bollard diferente. Cirílico. Cirílico. Calma aí. Isso aqui não tem nem nada relevante aqui. Cara, isso aqui é um lago? O que que é isso? Porque não tem nada. Vai ser só Rússia mesmo? Deixa eu dar uma olhada no carro aqui. Zero chance de ser Ucrânia, né? Mas beleza, ok? Só pra tirar esse tirateima. É Ucrânia? É Ucrânia. Vamos mandar, então. De Nipro? É porque eu tinha pensado Ucrânia, né? Vamos de Nipro aqui. Vai ter que ser, né? Ah, era só Kiev, cara. Pô, ele mandou na capital só e foi melhor. Que sacanagem. Tinha que ter mandado antes. Quando eu pensei Ucrânia, eu tinha que ter mandado. Aí agora... Tem cara de Romênia, né? Kluge. Pensei em Kluge, mas eu não... Sei lá. A gente me zoara. Putz, ele conseguiu ler em alguma placa rápido. Safado. Danado. Sem vergonha. Tá. Vende-se. Boa. Brasil. Vamos lá. Agora eu tenho que mostrar que eu não vou perder. Novo Horizonte. São Paulo. São Paulo, Novo Horizonte. Agora onde fica o Novo Horizonte? Ah, rapaz, eu não lembro onde fica o Novo Horizonte. Aqui, achei. Vamos embora. Segura. É o momento. Não é possível. Não. 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 Como assim, cara? Como assim, meu? Não é possível. Ah, velho. Bugária. Bugária ou Hungria? Bugária ou Hungria? Bugária ou Hungria? Bugária ou Hungria? Ah, mano. Eu não acredito, cara. Que raiva. Era Hungria ou Hungria ou Hungria? Bugária ou Hungria? Ah, mano. Eu perdi no Brasil, velho. Cara, eu vou ter que ver o replay do rodado no Brasil, mano. O poste redondo, cara. Ele passou... Novo Horizonte. Novo Horizonte. Ah, ele tava escrito outra coisa ali, ó. Ele viu DDD 49 ali, ó. Mandou Santa Catarina. Tem uma cidade chamada Novo Horizonte em Santa Catarina. Por quê? Por quê? Não é possível isso, velho. Mano, poste redondo. Mas esse poste aqui não era redondo. Tinha cara de sul também, né? Tinha cara de sul. Bora tentar mais uma vez, rapaziada. Meu Deus, eu tô lascado de novo. Eu tô sempre lascado. Esse aqui tem cara de ser Rússia, né? É Rússia, inclusive. Vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui de informação boa, relevante, interessante. Eu não sei ali. Eu pensei ali um... Kazan. Coisa assim. Menor, né? Menor que Kazan. Mais pro leste, talvez. Um pouquinho. Tem uma olhada, talvez um Tcheliabinsk, né? Mas... Ah, eles tão chegando numa estrada, hein? Será que vai ter um nomezinho ali? Só uma direção. Nada aqui, né? Kogotovu. Não vou saber o que é Kogotovu, né? Dá aqui um Yekaterimburgo, Tcheliabinsk, qualquer coisa assim. Tá ótimo, né? Era Omsk. O mano aí mandou bem. Era Kogotovka ali. E agora? Um aqui, ó. Paradinha. Um do Chile, que parece, né? Caleta Gonzalo, Chaiten El Amarillo. Caleta Gonzalo, 103km pro norte. O que é sul do Chile? Vamos ver. O que é essa caleta aí, hein? Caleta Gonzalo. El Amarillo. Ah... O que tá bom, vai? Tá bom aqui? Tá, o mano fez 5K. Beleza, tranquilo. Eu não tava muito longe também, né? Não tava tão longe. Então também não tô tão triste. É... Brasil de novo aqui? É, né? DDD 65. Então a gente já pode cravar aqui Mato Grosso. E a Bá, vambora. Manda rápido aqui. Vamos ver o que o nosso oponente vai mandar. Muito bom. Ele mandou São Paulo. Ótimo, ótimo. Aí só um DDDzinho, tranquilo. Pena que essa foi, tipo, uma das primeiras rodadas aí. Rodada 3, né? Era a minha oportunidade. Era a minha hora de brilhar. Aqui isso aqui tem a cara do peru. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tem cheiro de peru. É peru. Não tem como não ser, né? Vamos dar aqui. Tá, era mais pra lá. Cerro de Páscoa. Ali a gente mandou junto. Região de Páscoa, né? Muito beleza. Parece cara de... Eu pensei em Albânia logo de cara. É? É. É Albânia, vambora. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra garantir, eu dei uma olhadinha a mais ali, né? Beleza, era ali a estrada entre Tiraneidurris, tá bom? Não fez muita diferença de ponto, então... Elas por elas, né? Beleza, e agora já mudou um pouco a perspectiva do negócio aqui, né? Já vai estar em Gana. Será que a gente tem o nome do lugar aqui só? Nessa placa? Natural Disasters... Humace. Eu li um Kumace ali. Eu não sei se eu tô louco. Mas eu li. Eu tô louco, eu li. Kumace. Não, eu tô louco, não era. Era Talanzand. Eu li completamente errado. Era aqui, ó. É... Caraca, eu perdi muito ponto nessa brincadeira, velho. Muito ponto de bobeira. Bobeira. Rússia. E agora? Jorgenskoye. Jorgenskoye. Não sei. Parece ser ali... Perto de... Orenburg. Eu vou mandar, acho que é aqui. Isso é... Deu pra ser. Vamos lá. Era um pouco a leste de Tilman. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá? Bom, aqui é só... Mano... Suíça. Não? Mano, o primeiro lugar que eu tinha pensado tinha sido Andorra. Mas não é. É Gen 2 isso aqui. Não, não é. Cara, eu vou ter que mandar Andorra. Bora. Não lembrava de Gen 2 ali, mas vambora. Vambora, vambora, vambora. Caraca, Itália. GG. Mano, tava escrito alguma coisa ali no... Não sei porquê. Acho que esses pauzinhos me deram uma enganada ali, né? Era Alps mesmo. Ah, me enganei demais. A vida é assim, né, mano? A gente se engana às vezes. Vamos lá. Bora lá. Bora tentar. A quarta vez é a boa. Vamos dar o salve ali pro nosso oponente. Tô dando aí de presente de Natal pra rapaziada Frielo, né? Elo de graça. Viu como eu sou bondoso? Guente Camacho. Bom, isso aqui tem toda a cara de ser México. Mas tem uma bolinha vermelha ali. Eu não sei qual região do México é, na real. Tá bem desenvolvidinho aqui, né? Será que é perto dos Estados Unidos aqui, com esses negócios aqui? Tampico. Cidade Vitória, Tampico aqui. Ah, era Tamaulipas mais em cima. Eu acabei ficando no Tampico ali, né? Era um pouco ao sul de Monte Rei. Não vê as montanhas, né? Tudo bem, tá valendo. Ok, agora a gente vai ter um... Como é? É só um báltico assim? O que que é? É, né? Uma... É isso? É Letônia, né? E ela ali também. Tá, Letônia. Até a bandeira da Letônia. Pelo amor de Deus, né? Vamos só mandar ali. Realmente aí, tanto faz, né? Bollardzinho mais gordinho um pouquinho da Letônia, né? É, tem o magrinho, na verdade. É, sei lá. Ok, era bem pertinho de Riga. Tudo bem. Não vai fazer diferença no grande esquema das coisas. De novo, aqui eu pensei na Albânia logo de cara. Essa combinação Bollard, Chevron e tudo mais. Mas acho que não é, não. Talvez seja de Itália só, né? É Itália só. Bom, mas eu vou mandar então ali, de repente... Vai que tá bem... Tá bem denso aqui, mas eu vou mandar aqui perto. Bari, sei lá. Ah, mano, era lá em cima, ó. Barco regional. E machucou, hein? Eu perdi uns pontos aí que doeu, que machucou mesmo. Esse aqui é um Brasolhos, né? É o Brasiles, vambora. Pra que lado eu consigo ir? Pra cá. O Uno. Hum... Putz, seu... Cara, não é Mato Grosso, hein? Tá misturado entre bonito e feio. Eu vou ter que mandar Goiás. Era Tocantins, beleza. Beleza, eu tava ali entre bonito e feio, bonito e feio. Tá ótimo. Tá, e agora tem um cara de Singapura, é isso? É, né? Sem graça, né? É o país mais sem graça que tem no Geoguester. Não vou falar que é o do mundo, né? Singapura pode ser muito legal no mundo, mas não é legal no Geoguester. Não é divertido. Oh, mano de chinela. Tá bom, tá bom. O jogo tá razoavelmente parelho até agora. Ninguém ainda se comprometeu demais. E a gente vai pra uma rodada na Europa aqui. O que é? É Rússia, é isso? Calma. Caribe. É Ucrânia, na verdade. Crânia. Crânia. Com tanta árvore assim? Mas é Ucrânia, é Ucrânia. O carro é vermelho. Vou mandar aqui então. Aqui, vambora. Ele mandou Rússia. Ele mandou Rússia. Era Ucrânia. Vambora, hein? Muito bem, muito bem. Agora deu pra subir um pouquinho o nosso placar. Então é o nosso momento de exercer a nossa vantagem. Isso aqui tem cara de Romênia à primeira vista. Não dá pra ver nada. Vamos ver aqui. Estônia. Vou ter que confiar então, né? O poste não parece Estônia. Isso aqui parece Letônia. O poste também parece Letônia. Vamos Letônia. Perto, Estônia. Olha, o carro tá dizendo EE de Estônia. Mas, olha, eu tô teimoso porque o poste é de madeira. Porque o número da casa ali tava em vermelho. Entendeu? Eu fui teimoso. Mandei Letônia. Vamos ver se... Ele fez cinco carros ou ele desistiu? Ele desistiu. E era Estônia mesmo, hein? Olha, eu fui teimoso, hein? Fui teimoso. Aleluia. Mano, só o oponente desistindo pra eu ganhar. Só assim. É a única maneira de eu ganhar é o oponente desistindo. Impressionante, né? E eu prefiro terminar o vídeo num tom positivo, né? Porque chega de perder, chega de derrota. Pelo menos ali, nosso oponente desistiu. A gente acabou fazendo uma pra Deus ver aí, né? Pra pelo menos terminar num tom positivo, né? A redenção, eu gosto dessas histórias de redenção, né? É a jornada do herói. Ele começa se lascando, se lascando, se lascando. E no final, ele vai lá e conquista o coração da princesa. Na famosa jornada do herói. Muito bom. Só que aqui no caso, eu não conquistei o coração da princesa. Eu ganhei 20 pontos no Duels do Geoguess. Pequena disparidade entre uma coisa e outra, não é verdade? Mas quem sabe, ano que vem, as coisas não mudam? Olha só. Então desejo a vocês, rapaziada, aí, uma ótima semana entre o Natal e o Ano Novo. Aproveite aí, se você estiver de folga do trabalho, da faculdade, da escola. Seja lá da onde você estiver com folga. Aproveite essa folga com seus amigos, com sua família, com pessoas que você ame. E se você não ama pessoas com coisas que você ame, ou com animais, sei lá, né? Você sabe como é a sua vida. Mas o meu único recado é aproveite. Porque a vida é curta. E às vezes é gostoso também passear pelo mundo dentro do Google Maps. Mas também pode ser muito gostoso sair e ir conhecer o mundo você mesmo. Então é isso. Essa foi a arrecadagem de hoje. Aquele abraço e boas festas.